Olá pessoal, olha só, hoje eu vim falar aqui com vocês, mais uma vez, eu já falei dessa jaqueta, já tem algum review há algum tempo, só que chegaram novos gráficos, novas, olha que bonita, né, novas cores, e aí eu resolvi fazer aí um novo review, mostrar o que é essa jaqueta, né, porque às vezes a gente não conhece, a gente não sabe o que a gente tem de potencial no equipamento desse. Bom, primeira coisa, é a Alpinistars, né, isso já quer dizer muita coisa, né, a gente já sabe que a coisa é top. Bom, a Alpinistars, ela vive desenvolvendo produtos em função de experiências, e ela percebeu que precisava de um equipamento, de uma jaqueta assim, ó, pra aquela experiência mais aventureira mesmo, um Atacama, um Ushuaia, um Alaska, uma viagem mais pesada, uma coisa mais que você realmente vai pegar calor, vai pegar frio, vai precisar de muita proteção, então, ela é uma jaqueta que você faz isso tudo com uma só, é isso aqui, ó, é a Hallow, da Alpinistars, olha que jaqueta bacana, olha o gráfico dessa, que bonita, tem essa aqui também, ó, olha só essa, que bonita que ela é, ó, olha aqui atrás, ó, jaqueta, muito bonita, só que ela tem uma série de possibilidades, que eu digo, ela é um tudo, ela te atende numa grande aventura em todos os pontos, olha só, isso daqui, gente, é um corta-vento que vem no conjunto, ó, é um corta-vento da Alpinistars, ó, tá vendo? Material, gente, material Alpinistars é brincadeira, né, é de primeiríssima qualidade, material super premium, isso aqui é impermeável, ela tem uma película Dry Star nela, mas ó, mas ela é forrada, né, pra não te incomodar, e qual, e que foi pensado nessa jaqueta aqui? Foi pensado que ela vem num tamanho tal, que ela cabe por cima dessa daqui, então eu tô usando essa, isso daqui, eu posso pôr por baixo se eu quiser, mas normalmente eu vou usar por cima, eu ponho por cima aqui, fechei, ela funciona como capa de chuva, ela funciona muito no frio, muito intenso, só ela vai funcionar muito bem, porque ela vai bloquear o vento, mas ela vai deixar, de uma certa maneira, a sua transpiração sair, ela tem esses detalhes em amarelo, né, que é importante pra visualização a longa distância, e também é uma jaquetinha, que se você para numa noite, ah, eu fiz uma parada numa cidade, coisa e tal, eu vou sair pra comer um lanche, eu vou sair pra jantar, não tá muito frio, você já tem algo pra pôr, um corta-vento pra ir lá, super casual, super bacana. Agora, gente, vamos relembrar aqui um pouquinho, o que é a jaqueta halo, né, tem essa que é toda preta também, que é a mais tradicional zona. Ó, eu já deixei ela meio desmontada aqui, pra gente ganhar tempo. Gente, essas mangas, elas saem, elas saem aqui, elas saem aqui, ó, essa aqui, nossa, mostrando essa preta, de um lado, eu tô com a manga conectada, tá vendo, ó, e aqui, ela tá sem a manga, nós tiramos a manga, dá uma olhada, vamos ver se a gente consegue mostrar pra vocês, isso aqui, ó, é totalmente ventilado. Então, você pega uma situação de muito calor, você tem uma jaqueta ventilada, mas essa é a grande sacada dessa jaqueta, as proteções continuam nela, porque quando você tira, ah, tá muito calor, eu vou andar só com a segunda pele, você tá sem proteção. Aqui não, aqui você tem uma jaqueta, você tem uma tela ventilada com proteção e aquela proteção núcleum, né, da Alpinistars, que isso aqui é a tecnologia de dispersão de impacto sensacional, né, ela tem um sistema que conforme vem o impacto, ela dissipa esse impacto, todo em gel, ó, pra ser confortável, e ela abre, que nem essa aqui que eu tô usando, ó, eu deixei ela toda fechada de propósito, ó, então aqui ela tá numa situação frio, tá fechada, ó, toda fechada. Agora essa daqui, ela já tá aberta, ó, tá vendo, ó, aqui tá aberta, ó, tá teladinho, ó, tá aqui, ó, você abre, você põe ela pra dentro aqui, ó, ela tá aberta aqui, as mangas, você pode tirar as duas, você tem a parte de trás igual, ó, a parte de trás você também tem a possibilidade de abrir, tá vendo aqui, ó, você pode abrir, tem um bolso enorme aqui embaixo, você tem aqui todo um sisteminha de ventilação, de... Gente, é uma jaqueta, de fato, que atende as grandes aventuras e na frente, às vezes você tem uma situação de muito calor, ela tem isso aqui, ó, deixa eu mostrar aí, caiu o microfone, deixa, aqui a gente continua, vamos lá, Ó, abrindo aqui, ó, a jaqueta, ela tem por dentro, deixa eu colocar o microfone aqui, senão vocês não vão me ouvir, ela tem por dentro, ó, uma cinta abdominal, ó, então você vai fazer isso daqui, você vai prender aqui, ó, então a jaqueta, ela tem essa cinta abdominal por dentro, que vai te firmar, se você tiver com um protetor de coluna, então fica sensacional, e ela tem uma possibilidade, ó, de andar com essa frente aberta, por conta que você tem essa cinta abdominal presa, você pode andar com ela aberta aqui, ó, nesse posicionamento, ela tem um anelzinho aqui, né, que você vai prender, ela tá meio rígida aqui, que ela tá com a manga aqui dentro, ó, essa é a outra manga que nós tiramos, aí você vem aqui, você prende aqui, prendeu aqui, ó, vamos lá, ela prende aqui, embaixo, e ela prende aqui em cima também, ela tem os dois, ela prende dos dois lados, ela prendeu lá, e ela prendeu aqui, ó, tá vendo? Ela prendeu lá, prendeu aqui, o que que acontece? Você vai andar com ela assim, ó, então quando ela tem essa cinta abdominal, você fica com a frente aberta, mas você continua com todas as proteções. Então essa jaqueta é uma jaqueta que ela tem total flexibilidade de uso, é uma jaqueta para grandes aventuras, isso não é uma jaqueta para dia a dia, viu gente? É uma jaqueta relativamente pesada, né, para a segurança que ela se propõe a fazer, no frio ela vai segurar o frio, no verão você vai ter uma ventilação legal, mas o mais legal de tudo, a boa notícia, eu deixei aí para o final. Gente, a Alpinistar fez um realinhamento de preços de alguns produtos, não para cima, para baixo. Essa jaqueta aqui, que custava R$4.000,00, está saindo por R$3,499,00, olha a oportunidade. Vem aqui na Web Raiders para conhecer.